Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, eu sou Leidiane e eu estou fazendo uma analogia da confecção de um bolo com a vida, com o sucesso, com os ingredientes de sucesso que a gente deve ter. Existem ingredientes para o sucesso? Sim, existem muitos ingredientes e foram estudados durante muitos anos por Napoleão Rio, quem conhece a história do Napoleão Rio, que ele ficou acho que 20 anos estudando as pessoas de sucesso, ele criou sim um livro com todos os ingredientes que a pessoa tem que ter para ter sucesso. Eu já estudei bastante sobre isso, eu criei um e-book bem simples, fazendo analogia com um bolo. Então, bora estudar. Seu bolo está crescendo, eu já falei aqui no canal sobre vários ingredientes que você tem que ter para fazer com que a sua carreira decole, que você ganhe mais dinheiro. Seu bolo está crescendo, o seu desejo e foco também. A partir do momento que você começar a seguir os passos, que é determinação, foco, disciplina, descobrir qual é o seu objetivo, criar algumas metas, escrever o que você gosta, o que você não gosta, que eu falei nos outros vídeos, não posso repetir muita coisa, você vai estar começando a crescer, desenvolver e evoluir. Seu bolo de sucesso, vamos para o leite. Nós já falamos do açúcar. A motivação é como se fosse o seu açúcar no bolo. É muito importante, não pode faltar açúcar no bolo e não pode faltar motivação para você conseguir realizar seus sonhos. Foco, determinação, meta são alguns dos ingredientes de sucesso. Tem que ter foco. Você tem que saber, identificou, o que você quer fazer. Eu quero ser um profissional X. Então, você tem que ter determinação. A partir do momento que você identificou, eu quero ser um profissional X, eu vou ter determinação, vou ter metas e você precisa de alguns ingredientes. Mas, você deve buscar o máximo de conhecimento específico na área onde você trabalha. Na área onde você trabalha, você tem que buscar qualificação na área que você trabalha. Fazer cursos específicos dentro da sua área de atuação. Se você é um eletricista, você vai buscar conhecimento dentro da área de eletricista. Se você é uma pessoa que faz bolo de aniversário, você vai buscar cursos na área de confeitaria. Então, vamos continuar aqui. Na área onde você trabalha, que deseja... E seja o melhor. Seja o melhor. Gente, essa simples frase, seja o melhor, daria um vídeo completo só sobre ela. Seja o melhor. Seja 40 vezes melhor do que qualquer outro funcionário da sua empresa. Seja o melhor funcionário dentro da sua empresa. Seja o destaque pela excelência do seu trabalho. Se destaque pela excelência do seu trabalho. Não por chegar atrasado. Não por reclamar. Não por ser desleixado. Não seja referência das pessoas de coisas ruins. Você tem que ser referência de responsabilidade, de criatividade, de uma pessoa que tem prestativa. Seja prestativo, seja gentil, seja educado, seja doce, seja aquela pessoa com que as pessoas podem contar. Quando for necessário. Então, você tem que ter excelência no seu trabalho. Responsabilidade e dedicação. Se acontecer qualquer coisa errada, todo mundo vai saber que você é uma pessoa tão responsável que não foi culpa sua. E se acontecer alguma coisa errada, que você fez, eles vão saber que não foi culpa sua de propósito. Que foi um acidente. Porque você é uma pessoa responsável. E tendo dedicação pelo seu trabalho. Não a gente fica faltando trabalho sem causa justa. Fica faltando trabalho. Chegando atrasado. Reclamando serviço. Toda sexta-feira ficar comemorando que é sexta-feira. Trabalhar de cara amarrado. Não dar um bom dia. Gente, são muitos fatores que influenciam para que você tenha uma vida boa. Uma vida tranquila. Uma vida de crescimento. Se você souber mais sobre o seu trabalho do que qualquer outra pessoa, você estará no caminho certo. Se você souber mais do que qualquer outra pessoa sobre o seu trabalho, é claro que você vai se destacar. Depois você vai ser o melhor profissional dentro do seu segmento. Não importa se você é autônomo ou se você trabalha dentro de uma empresa. É igual o bolo também. Se você escolher os ingredientes corretos do seu bolo e seguir a receita, o bolo vai ficar legal. O bolo tanto faz se você faz um bolo de cenoura, ou de chocolate, ou de fubá. Se você escolher os ingredientes corretos e seguir a receita, como está aqui. Seja uma pessoa responsável, uma pessoa dedicada, é ingrediente do bolo. Vamos continuar aqui. Você estará no caminho certo para conseguir conquistar seu objetivo mais rapidamente. Sendo uma pessoa com essas características, você vai chegar no seu objetivo mais rapidamente. Talvez pode ser uma promoção, talvez pode ser mais clientes. Você agora tem o leite para fazer o seu bolo. Lembre-se, objetivo definido, foco, determinação, motivação, são essenciais para que você alcançasse o seu sucesso. Então, no caso, o leite do bolo, que é essencial, seria tudo isso. Determinação, motivação e responsabilidade, dedicação. Isso tudo é o leite do seu bolo. O ingrediente que você precisa para o seu crescimento profissional. Então, eu vou ficando por aqui, senão o vídeo fica muito grande. Eu super agradeço. Se inscreva no canal. Essa foi a de aqui desse vídeo. Eu vou continuar com essa série de vídeos e a gente vai continuar conversando, tá bom? Desde já, eu super agradeço. Se inscreva no canal, deixe um comentário aqui embaixo. Tchau!